Me dá A minha vida eu entrego Nas tuas mãos, meu Senhor Pra te exaltar Com todo o teu amor Eu te louvarei Conforme a tua justiça E cantarei louvores Pois tu és Altíssimo Celebrarei a ti, ó Deus O meu viver Cantarei e contarei As tuas obras Pois por tuas mãos O Deus me adoram Joga, Deus celebra-te Com todo o teu amor Pois tu és o Deus Criador Criador Celebrarei a ti, ó Deus O meu viver Criador 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 E o louco, amém, Jesus Amém, amém Amém Que gracinha, né, Jesus?